Espera, espera... No meio desta chuva nunca chego a nenhum lado E errado não me ajuda nesta hora de oferição Alguém que me transmita a razão De tudo se mover no mesmo sentido Recordo se mostrar algo convertido Há uma certa 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 sem explicação E agora que me dizem que eu não posso fugir Ainda me pedem para sorrir E então, se querem que eu fija que vou ganhar Eu também fijo que vou trabalhar Não sei o que faça esta pilha de papel Fizeram desta mesa um autêntico bordel O telefone sobre o saldo não se vai calar E o relatório que não vai chegar Deixo-me em paz, tenho coisas a fazer Inferno laboral onde custa viver Minha nova assistente me desvia a atenção Alguém que me transmita a razão De tudo se mover no mesmo sentido De tudo se mostrar algo convertido Há uma receita sem receita sem explicação E agora que me dizem que eu não posso fugir Então me pedem para sorrir E então, se querem que eu fija que vou ganhar Eu também fijo que um dia me vão deixar fugir Então me pedem para sorrir E então, se querem que eu fija que vou ganhar E também fijo que vou trabalhar E também fijo que vou trabalhar